Oi pessoal, meu nome é Fábio, esse vídeo é didático aí não se importem com os barulhos ambientes eu vou mostrar como você assistir a um vídeo do YouTube quando você recebe o link, você pode receber isso no WhatsApp, no e-mail então eu vou mostrar como você assistir no celular como você assistir na TV ou como você assistir no computador e tem várias combinações de como você recebe isso então eu vou mostrar algumas combinações, mas já vai dar para entender principalmente se você quiser assistir ao vídeo do YouTube na TV tem que ser uma Smart TV, tem que ter um YouTube instalado ou na TV ou num dispositivo no caso eu tenho aqui um Fire Stick da Amazon então eu vou colocar para gravar aqui tá, então eu vou pôr na tela em algum lugar minha tela do WhatsApp, eu tenho aqui um link de um vídeo não listado vou clicar no link aqui, ele vai abrir o YouTube teoricamente né e abre aqui o vídeo não listado isso aqui é o YouTube do aplicativo do aplicativo mobile eu vou colocar aqui, vou colocar uma setinha aí mas tem um lugar para você assistir este vídeo que você está no aplicativo pode ser qualquer outro vídeo também e tem aqui a Fire Stick Fire TV Stick Fire TV Stick de Fábio né que sou eu tem o Roku da B que é o Roku da minha filha também vou colocar aqui o Fire Stick Fire TV Stick de Fábio e vai, eu vou mostrar ah, rápido, peraí aqui ó eu estou assistindo na TV o que eu estou assistindo aqui no no aplicativo né aqui acabar é um vídeo de teste aí aqui acabar no aplicativo ele acaba na TV também vamos ver, vamos ver, vamos ver teoricamente né é aqui acabou vamos ver novamente aqui ó ver novamente é e aí vai ensinar de novo acho que dá para ter uma ideia né bom não sei como é que ficou isso eu vou editar de alguma forma né porque isso aqui é no improviso na espontaneidade tá então a primeira forma é você receber o link no seu aplicativo mobile né aplicativo WhatsApp mobile você clica e já assiste no YouTube mobile a segunda forma é você receber o o link no aplicativo WhatsApp mobile e assistir no YouTube da TV né a terceira forma é você ter o aplicativo WhatsApp no computador desktop notebook enfim no seu computador você pode instalar o aplicativo WhatsApp no seu computador pode ser tablet também enfim tem várias opções aí e é quando você clica você assiste ao vídeo no computador ou se o vídeo for público né se não for um um link privado esse que eu mostrei agora há pouco é um link privado né mas se for um vídeo público né você pode buscar na TV ou no computador ou no mobile você pode buscar pelo nome né você vê qual que é o nome esperamos que seja um nome único né ou quase único que você encontre com facilidade mas você vai na busca do YouTube digita o nome ou fala o nome busca pelo nome e aí você escolhe o vídeo que você quer tá então essa é a dica aí se você quiser assistir lá um vídeo principalmente na televisão né é que às vezes é um link restrito aí né é um link privado e você quer assistir na televisão não quer ficar numa tela pequena então é isso qualquer coisa se não deu certo ou se ficou em alguma dúvida com alguma dúvida escreva aí na área de comentários que eu tento ajudar combinado abraço falou